Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam todas bem por aí. Por aqui tá tudo certinho, graças a Deus. Eu tô iniciando mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu tô aqui na ceia, minha gente. Já fiz alguns vídeos aqui nessa área, que é o último andar da ceia da Conda Boa Vista, né? Vim dar uma olhadinha por aqui e eu encontrei muita coisa legal. Então, quero compartilhar com vocês, certo? Já espero que vocês gostem desse vídeo e já deixa muito like pra me ajudar na divulgação do canal, do conteúdo. E é isso, gente. Eu vou começar aqui por esses shortinhos, ó. De tipo crochêzinho, crochê não. Enfim, minha gente, um tecido assim mais grossinho, sabe? Eu esqueci o nome. Mas vocês vão reconhecer daí que eles estão, minha gente, de 50 reais. Tem uns que são 40 também. Eita, que esse daqui enganchou. Ó, mas esses shorts são mara, minha gente. Inclusive, eu tenho um. Vocês já me viram bastante usando ele nos vídeos, assim, de rotina em casa, porque realmente ele é muito confortável. Fica muito arrumadinho. Tem bolso. Enfim, é maravilhoso. E é um ótimo investimento, né? Ó, aqui tem várias cores, ó. Tem preto, tem verdinho. Pronto, o meu é igualzinho a esse, só que de outra cor. Que eu comprei exatamente aqui. Ele tem bolso. Aqui fica bem apertadinho na cintura. Comprando o tamanho certo, né? Porque eu comprei um tamanho maior, aí fica um pouquinho falgado. Mas, ó, o GG tem vários tamanhos. Você dá um lacinho aqui e fica bem bonitinho. Tem lilás, tem preto. Tem esse rosa chá aqui, sabe? Um mais lindo que o outro. Aí tem esses que são estampados, ó, que estão de 50 também. Eram 80 antes. Esses aqui que são tipo moletinho, sabe? Que são moletom, só que em peças mais curtas tem assim, ó, de 50. É porque tá tudo tão enganchado aqui que não dá nem pra eu tirar pra vocês verem. Tem esses aqui de 35, ó. Só que esse daqui é PP. Tem PP, tem M. Era 89 reais esse short, gente. Então tá valendo demais. Deixa eu me afastar um pouquinho pra vocês verem melhor. O moletinho que eu tava falando é esse daqui. E não fica calor. Olha que lindo. Esse tem até bolso. Tem um lacinho aqui na frente também, ó. Maravilhoso. Aqui embaixo tem short jeans. Esse daqui tá de 50 reais. Olhem. E tem de vários tamanhos, tá vendo? Esse daqui é tamanho 40 que eu tô pegando. Mas tem tamanhos diversos aqui. Também tem short branco, ó. Esse daqui não tá... Ah, tá de 89 por 50 reais, ó. E também tem vários tamanhos, tá? Aí pra cá tem assim, estampado, ó. Esse daqui tá bem bonito com esse detalhe dourado, né? Ó. Todo estampadinho. Aí bota com uma blusinha básica. Esse daqui tá de 35,99. Eu achei ele bem diferente, bem bonito. Tem esses também, ó. Minha gente, a variedade aqui é muito boa. E tem de um tudo. Tem saia. Ai, que lindo esse. Ó. Ah, é uma saia. Achei que era um short. Essa daqui é tamanho GG. Ó. Rosinha. O tecido é muito bom. E ela tá de... 35,99. Aí tem shorts assim, ó. Também. Mais arrumadinhos, sabe? Só realmente... Olha esse, que lindo. Só realmente vocês vindo pra olhar de pertinho as peças. Pegar nos tecidos, sabe? Esse daqui tá de 75,99 por 49,99. Aí tem mais daqueles tipo... Moletinho, ó. Esse daqui é uma saia. Um vermelho. Tá de 80 por 35,99. Aí pra cá tem mais shorts jeans. Vários, vários, vários. E aqui tem tudo. Tem short, né? Parte de baixo. Saia. Calça. Eu vi muita calça mara ali na frente, ó. Esse shortinho aqui é também tipo moletinho. Tamanho GG. Lilás. E ele tá de 39,99. Peraí. Deixa eu conferir, ó. 39,99. Era 50 reais antes. Aí tem verde e limão também. Tem esse verdinho clarinho. Esse lilás aqui também tá lindo, ó. 50 reais. Marrom. Olha esse, que lindo. Lindo, 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 gente. Muita coisa boa tem por aqui. Hoje, blusinha foi o que eu achei que tá meio defasado, sabe? Mas, ó que lindo esse verde. Mais calça, short, parte de baixo. Essa bermuda mesmo aqui, ó. Cintura alta. Tá super na moda. E esse daqui é tamanho 46. Tem tamanho 42, 38. 36, 40. Então tem tamanho grande, tá? Ó. Que linda essa bermuda. Aí você tem a fivelinha, ó. Como se fosse um cinto. Tem esse rosa mais escuro. Tem saia aqui pra baixo. Olha que linda. E vamos lá dar esse passeio por aqui, né? Ai, que lindo esse short. 50 reais. Bem molinho. Maravilhoso. Amei. Esse daqui, essa estampa tá super, super, super na moda, minha gente. E é o mesmo estilinho de short, ó. Com elástico aqui. É um lacinho, né? Esse tá 50 reais também. Era 100 reais antes. Aí tem tamanho 40, 48. 40, 36, 38, 38. Olha esse estampado. Que lindo. Esse aqui, você bota até pra ir pra praia, minha gente. Bota o biquíni, a parte de cima. Um shortinho, cintura alta. Feito esse, ó. Estampado e fica lindo. Super arrumadinho. Tem essa outra cor aqui, ó. Do short com fivela. No verde. Verde musgo. Lindo. Shortinho. Mais bermuda por aqui. Esse daqui tá 39,90. Acreditam? Muito barato. Esse daqui tá muito na moda, minha gente. Era 120 antes. Então, tá super valendo. E tem todos os tamanhos, como eu falei pra vocês, viu? 48, 46. Pronto. Esse daqui não é numeração. É tipo M. GG. M. M. P. P. É porque eu não tô olhando de uma por uma, mas... Tem vários tamanhos pra cá, ó. Mais bermudinha. Essa daqui branca, linda. Essa tá de 100 por 70. Aí, mais short. Ah, esse cinza tá lindo. Olha isso, gente. Que coisa linda. Pera aí. Deixa eu pegar pra mostrar melhor pra vocês. Tentar, né? Porque com uma mão só é muito difícil. Olha que lindo. Com esse botão aqui, super diferente. Ela não tem bolsa. É bolso falso. Mas eu amei. E eu amo muito essa parte aqui da C&A. Porque realmente são bem acessíveis as coisas. Aí, shortinho, ó. Tamanho 46. Tem assim, estampadinho. Esse daqui tá de 30 reais. Olha isso, gente. Essa aqui é saia. De 30 reais. Tem coisas de todos os tamanhos. Inclusive, eu estou perto do som. Virgem Maria. Enfim. 35,99. Olha esse short rosa aqui. Espero que não esteja pegando. Se pegar, eu vou ter que tirar essa parte do vídeo. Ó, mais bermudinhas aqui. Ó, essa daqui tá boa. 79, tamanho 48. Aqui, mais bermudinhas, shorts. Tem esses estampados. Ó, esses daqui estão de 60. E tem tudo, gente. Tudo, tudo. Essa parte aqui de calça tá incrível. Só que o som tá bem alto ali perto. Então, eu não vou nem me aproximar. Mas tá muito boa, gente. Tem muita calça boa. Tamanho 46. Tamanho 44. Tamanho 48. Confiem em mim. Venham dar uma voltinha por aqui. Que eu tenho certeza que vocês vão pegar coisinha boa. Eu vi uma calça. Eu não vou procurar agora por causa do som. Como eu falei, ó. Ali, tamanho 44 a 48. É, eu vi uma calça tamanho 48 por 39,99. Vocês acreditam? Calça jeans bonita. Jeans escuro. Cintura alta. Assim, maravilhosa. E vocês sempre me pedem pra mostrar peça plus size, né? Que são tamanhos grandes. E aí, mas nessas lojas também do departamento tem tamanho 48, tem tamanho 50. Basta só. A gente tem um pouquinho de paciência em procurar direitinho, entenderam? Olhem só essas bermudinhas aqui também, ó. Lindas. Essa rosa tá incrível. Ó, vou mostrar aqui primeiro pra vocês. Mas tem vários tamanhos também, tá? Deixa eu ver aqui os tamanhos. Tamanho 48. Tamanho 48. Tamanho 40. 38. 40. Olha essa que linda. Essa aqui é rosa choque. Tem mais aqui pra baixo outros modelinhos. Os modelinhos que são mais liçadinhos assim, sabe? De elástico na cintura. Aí, vou dar uma voltinha aqui agora pra vocês verem. Vou até diminuir a câmera. Pra vocês verem melhor. Mais calças por aqui. Tem uma infinidade. Essa calça aqui, minha gente. Tipo terracota, salmão. Não sei dizer o certo a cor dela. Ela é linda. Tem apenas no tamanho 46 e 36. E olhem só o preço. De 100 por 40 reais. Valendo muito. Aqui nessa parte são as blusinhas, ó. Tem blusinhas de todo jeito. Agora, hoje eu não me agradei muito das blusinhas, não. Achei que as peças que tem estão um pouco caras. E não tem muita variedade, sabe? Ó. Cropper de 80 reais. Achei caro. Agora sim. Corre o risco de, tipo, passar no caixa e tá mais barato, sabe? Esses top faixas assim, ó. Muito bonitos. Brancos. Isso daqui com a calça cintura alta. Fica mara, minha gente. Aí, ó. Pra cá, mais coisas da moda. Essa calça mesmo é militar. Tá por 69. Aí, pra cá. Deixa eu ver. Tem mais calças. Tem coisa de todo tipo. Por aqui. Tem essas calças assim, mais fluidas, ó. Que dá até pra você ir pra praia. Ir pra um restaurante assim, beira-mar, sabe? Ai, que chique, né? Mas é isso, né, gente? Olha que linda. Agora, eu acredito que essa daqui só tem o tamanho pequeno, sabe? Ó. Nossa, olha essa saia amarela. Que linda. Linda. 69. Já vamos pensando aí no final do ano, né? Que tá praticamente batendo na porta, minha gente. A gente já tá em maio. Meu Deus. Passando muito rápido. Ó. Saia no joelho. 49,99. Aí, pra cá tem mais algumas opções, ó. De renda. Essa saia aqui tá de 49 também. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Pra quem vai pra igreja, né? Ó. De 139 por 49,99. Eu falo assim, ir pra igreja porque eu sei que tem muitas amigas aqui que me acompanham, né? Que frequentam a igreja. É... Que usam muita saia. Olha esse macaquito. Lindo branco. Ele tá de... Ih, deixa eu ver. Arrancaram o preço ali. 219 por 150. Ele é perfeito já. Dá pra guardar aí pro final de ano. Ó. Vestidinho. 99. E aqui tem de tudo. Tem macacão, macaquito. É... Roupa jeans. Macacão pesado assim, sabe? Olha que lindo assim. Isso é um vestido. É uma blusa. É uma camisa. Tamanho M. Tá 80 reais. Aí tem mais vestidinho pra cá. Aqui no final já tem vestido longo. Tem muita coisa em jeans também, ó. Tipo macaquito, sabe? Esse daqui tá por 80 reais. Não achei caro. Porque roupa jeans, vocês sabem, né? Que é realmente esse preço. Olha essa jaqueta. 60 reais. Muito barato, gente. É um jeans bem pesado. Vestidinho, ó. 35,99. Pra sair aí no final de semana, no sábado. Com uma rasteirinha. Fica lindo. Mais pra cá, ó. Agora esse daqui tá de 80. Se eu não me engano, é 80. E agora já começaram a tocar música de novo. Misericórdia. Gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Mas quero deixar vocês cientes, tá? Que aqui no último andar da CEA da Conde e da Boa Vista. E eu acredito que em outras CEAs também. Agora eu, particularmente, só conheço essa daqui. Que tem esse andar de saldos, sabe? De oferta. E é isso. Meu povo começaram a tocar música agora. E eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe. Muita vida de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.